E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é esse distrito, Estação Dias, se não me engano, faz parte da cidade de Brasópolis. E aí, pessoal, uma localidade bem pequenininha, né, sabe como que nada, a gente não deixa nada pra trás, né. Estação Dias. Aqui é a pracinha da igreja. Tem cuidado, tem que tem que desmitir, ó, bagulho. Opa. 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 Opa.